O nosso cinegrafista aí quase foi atropelado por um cavalo aqui na concentração. Pra vocês verem a movimentação que é aqui, alegria e euforia. Aqui também o pessoal do Patrola aí presente aí no desfile, né? A gente tava tentando uma entrevista, mas sabe como o pessoal da RBS é meio complicado, né? A concorrência é ativa, mas a gente continua por aqui. Falamos com todo mundo, né, Bonito? Tudo certo? Tudo, tudo certo. Como é que tá a festa aí? Ó, como tu percebe, a festa acabou, ó. Cobertura da imprensa geral, né? Mais um desfile? Mais um desfile. E fizemos hoje também uma participação pro Jornal do Almoço, uma pra Globo News. Essa em vaga esse ano tá bombando. E cada vez o grupo tá aumentando mais, né? Cada vez aumenta mais. São 50 pessoas. Começou com quantas pessoas o grupo? Começamos em 5, fazendo a bicicleta. O primeiro desfile foi uns 12, agora 6 anos depois, 50, 25 casais e já com fila de espera. E a iniciativa? De quem foi a iniciativa de montar isso? Do pessoal, foi dos 5 rapazes. Eu, o Paulinho, o Beio, o Marcos e o Rambo nos reunimos. Nós compramos as bicicletas velhas e montamos, soldamos, pintamos. E aí, depois estamos aperfeiçoando, né? Agora tá bem melhor já. Fala pro pessoal, o que tem além das bicicletas ali? O que é servido na hora que vocês vão desfilando ali? Aí é o nosso cozinheiro que tem que falar. Ô, Marcos! 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 Só se falar do sanduíche. Aí, Marcos, fala um pouco do sanduíche aí. Como é que é o sanduíche? Calabresa, cebola, tomate, cimentão, pernil, pra dar aquela porrada no estômago antes de começar a beber. Que é proibido beber de estômago vazio, né? Quem quiser provar o sanduíche, como é que faz? Vem aqui pro desfile e vem na Oktoberfest. Vem visitar um pouco da cultura e da gastronomia alemã.